Fala galera do Verpixel, beleza? Pippa aqui mais uma vez do Morado Direito, Totti. E galera, hoje faremos um jogo da Copa Sul-Americana que é Flamengo e Fluminense, um clássico carioca agora na Sul-Americana. Beleza, Totti? Beleza, véi. Vamos embora. Então é isso, hein? Clica aqui, dá um like nesse vídeo, galera. Compartilha com os amigos, com os brothers e se inscreve no canal e segue a gente na rede social, beleza? Vamos nessa. Flamengo contra Fluminense, Copa Sul-Americana. Já posso? Pode. Pronto, meu irmão. A bola vai rolar agora, meu amigo. Rolando! Eu meti logo um a zero rapidinho aqui. Show, 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 show. Se a pessoa vem com 4-3-3, é pra quê, Felipe? Pra perder. Ah! Você é isso? Foi mesmo, eu falei brincando, mas meu Deus do céu, é isso aí. Olha aí, ó, 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 ó. Tem tudo a rosto, puxiu, ó. Desculpa de Diego. Dá uma pisa nele. É isso aí, porra. Matou o goleiro do Flamengo. Totalmente. Ui, menino. Que jolo, viu? Não vem ninguém. Bora, meu filho. Goleiro, você tá fazendo o que aí, seu merda? Goleiro colado no primeiro pau. Seu porra, ia dando certo, velho. Eu fiquei enrolar a boca. Caralho, ia dando certo, velho, ó. O goleiro se ligou. Opa, vai pra cima. Caralho, velho. Tá aqui, pariu. Um pouquinho mais de força eu não pegava, não. Bola do goleiro. Bola do goleiro. Eita, merda. E ele tirou o perigo dali. Foi safo, velho. Tá aqui, pariu. Puta, que pariu. Eu tô impossível hoje. Não tem como. Não, meu velho. Eu tô esperando. Só esperar ela entrar. Aí ela caiu, velho. Foi naquele chutinho que tu dava, tá ligado? Foi nesse esquema, velho. É, não. Não, tô ligado. Mas ela fez o mesmo? É festa, é? Peraí, goleiro. Pega a bola e é minha. Porra. É três, é um, é dois, é três, é quatro. Puta que pariu. Valeu, valeu, valeu. Escanteio. Acabou o primeiro tempo. Então vamos logo com o segundo aí, essa porra. Bora. Bola. Ixi, mano. Ele já ia começar a roubar na bola ali, ó. É, nossa. É, não. Cadê um chute em paia desse, não? Foi paia, mano. Pelé, meu filho. Se ela é da puta. Não tem nenhum time que me quer. Eita porra. É, mano, como ele deu uma acelerada. Eu tenho o que fazer. Puta que pariu. Meu irmão, eu chuto, velho. Eita marcação, eita da porra. Puta que pariu. Pegou o goleiro. Sensacional. Daí dá pra cruzar, hein. Cruzamento feito. Bela entrada. É o seguinte, boy. Pronto já morreu. Pronto já morreu. Carro porra vai levar todo mundo, fio. Puta que pariu. Puta que pariu, digo eu, meu irmão. Filha da puta. Então é isso, galera. Curte. Esse aqui foi só o resultado virtual, né? Vamos ver quanto é que vai ser o real aí. Faça suas apostas. Boa sorte aos dois times. Eu tô com a sorte agora de pegar os times. O que eu perco é o outro campeão mesmo. É, não tá foda. Então é isso, galera. Curte, compartilha, se inscreve. Segue a gente na rede social. Dá aquele like aí. Valeu!